e aí galera cheguei para dar uma volta no maria já garantei um antilapim coisa fina bora a 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 bonita bonita bonitinho coisa linda mais uma galera coisa linda olha o macaco o macaco que está comendo aí olha lá bora a a a a